Meu primeiro relacionamento foi com 27 anos, hoje eu tenho 34. Cheguei num nível onde eu aceitei que tinha partes da minha vida que não existiam. Então assim, a parte amorosa, a parte do afeto, eu acho que eu entendi que aquilo não era pra mim. Como se eu tivesse vindo com um pedaço faltando. E tudo bem. E eu normalizei isso porque eu ouvi que era assim mesmo. Anestesiou, né? Então quando isso começou a voltar, isso acabou virando uma avalanche na minha vida. Porque quando eu comecei a me relacionar e logo depois eu encontrei o Caio, que é meu marido, a gente tá junto até hoje. Comecei a entender que eu podia ser amada, que eu não era uma pessoa que as pessoas rejeitavam ou tinham nojo de mim. E isso tudo foi construindo na minha cabeça uma liberdade pra eu começar a entender que eu também tinha vontade de transicionar. Isso tudo foi uma coisa conectada na outra. Que hoje eu fico brincando, dizendo que a Beta durante muito tempo viajou, né? Ela já existia desde sempre. Mas ela precisou fazer uma viagem pra que outra pessoa ficasse no lugar e eu pudesse sobreviver. É um ato de coragem a gente ser agente. E eu acho que a gente pode sim lutar por isso. E aí